Olha, a água que a gente consome em Uberlândia, uma hora vira esgoto e volta para a natureza. Mas com o DEMAI, 100% do esgoto captado é tratado sem poluir nossos rios. Tá certo? É isso. Como a produção de água aumentou com a nova estação Capim Branco, o DEMAI vem aqui do outro lado da cidade, na Etio Berabinha, para ampliar o tratamento de esgoto, recuperando 12 reatores e construindo mais para atender a nossa cidade por mais 10 anos. DEMAI e Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Pra gente e pro planeta!